Ô véi, faz vídeo de Manecraft Ô jogo tosco, carniçona Já sabe né, não gosto, não jogo Para com essa merda aí Para de piscar Para de piscar Ah então tá bom, eu vou parar Eu pisco, pouco mas pisco Ô mano, os caras não tem limite Ô CJ, vou parar de piscar mano Ó, parei ó Canal do Gui, youtuber raiz Obrigado meu amigo, obrigado meu querido, obrigado Mas o que você quer dizer com o youtube raiz? O que seria o youtube Nutella? Comente aí, quero ler Peraí, 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 uma pausa agora pro Da nonão grosso Comentário do Lucas Moraes Hoje eu tava numa prova numa questão Quem descobriu o Brasil? O Marcão, porque ele é ruim Mano Os caras não tem limite Eu peço desculpa se eu tô rindo de uma coisa dessa aí De uma coisa besta dessa Mas eu sou bestão, cara, eu sou louco Mano, os caras, como eu já falei, os caras não tem limite Não para Eu sou o cara Eu sou eu de uma coisa que eu sou eu